Olá, tigas e ticos, eu sou a Liz e seja bem-vindo ao meu canal Hoje o vlog vai ser pelo parque Mauida, acho que pronuncia assim, Mauida E é a primeira vez que eu estou vindo nesse parque E como eu falei para vocês, eu estou numa onda meio querendo conhecer a maior quantidade de parques, de sendeiros Sendeiros são como trilhas aqui em Santiago e também por outras partes do Chile Então aqui digamos que vai ser meu primeiro sendeiro, minha primeira trilha que eu não conheço, que eu nunca vim E eu estou com a Mandinha, que está aí E tem uma outra cachorrinha aqui que está acompanhando a gente Que ela é do porteiro, do carinha que estava ali na porta Para entrar nesse parque, os peatunes, que são as pessoas, pagam 500 pesos E os carros são 3.500 pesos, se eu não me engano Eu vou deixar aí no blog todas as informações, tá bom? Vamos lá Aqui tem bastante cavalo, né? A gente está vendo aí Primeira vez da Amanda vendo cavalinhos Amanda, o que é isso? O que é isso, pindica? E infelizmente esses cavalos são todos usados para rodeio Olha um cavalo fazer o xixi Tamanho da joga E aqui começa o sendeiro Então eu tenho que achar o sendeiro que eu vou fazer Olha que bonito isso Gente, parece que eu estou em Jurássir Parque Chama Centro de Educação Ambiental, Reserva Natural Município Mauida Eu tenho que achar qual que é o que eu vou, né? Eu me reubiquei agora A gente está aqui, né? Então a gente entrou por aqui Viemos caminhando e a gente está aqui agora Aí eu tenho que caminhar agora com a Amanda Por isso está uma flecha branca Porque é pessoas e cachorrinho E aqui é só bicicleta Então para esse lado só bicicleta Para esse lado pessoas e cachorrinhos Então eu tenho que vir caminhando até aqui E a partir daqui eu começo a fazer o tema das trilhas Bom, é um parque que está ubicado aqui na Comuna La Reina, né? É uma comuna que ela é considerada classe média alta Ela está bem perto dos cerros, né? Daqui de Santiago Centro Bom, daqui de Santiago, né? Da região metropolitana É um parque que eu nunca tinha vindo E eu estou adorando Eu estou fazendo trilha, né? Que aqui eles chamam de sendeiros Que é quando você vai recorrendo alguns caminhos por dentro Sabe? Do parque E... Ai, perdi um pouco o fôlego Eu estava caminhando, né? Eu estava subindo aqui Estou começando ainda Vou mostrar para vocês aí como que está o mapinha E eu vou fazer uma trilha bem tranquila hoje Porque, gente, eu não tenho preparo físico, né? Meu preparo físico é tipo de academia Então eu quero muito Como vocês já sabem, né? Eu quero muito recorrer A maior quantidade de parques que tem aqui De natureza Eu adoro muito de ter contato com a natureza E eu estou amando Eu estou amando conhecer aqui E eu estou amando Eu tenho duas opções Eu posso fazer o mirador Loma Pelada Que é o que está ali E o outro que é o Antena Posso fazer esses dois Então eu estou aqui, parece Sim, eu estou aqui Aí eu posso fazer isso Vim para cá E chego ali Ou eu posso fazer o outro Aí vamos ver Qual que eu aguento Aqui está a entrada Você se registra ali Coloca a sua hora de você entrar E quando você desce Você tem que colocar a sua hora de saída Tem banheiros aqui também E durante o trajeto Da entrada do parque Até a entrada dos sendeiros Tem zonas de piquenique também E é bem bacana E os carros Podem chegar até uma parte E tudo o resto Vocês tem que fazer Caminhando ou de bicicleta Gente, eu estou amando Olha o tanto de natureza Espero chegar Mas está bem bacana Desculpa o meu cabelo Desarrumado Mas gente, hoje eu vim natural Para combinar com a natureza E alguém cansou Gente, nem subiu E ali, tem um monte de gente Com cachorrinho Vou para combinar com a natureza procenta 93 tiene Teatrinhês Olha orando Vamos ver WeEM Vamos ver 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 dando a subida e gente já me deparou com essa hermosura não sei que flor é essa mais gente que coisa mais linda olha isso acho que dá para ver melhor gente olha que coisa mais linda esse azul com um branco esse amarelo verde gente eu não andei nada porque ele tem entrada do sendeiro e olha a cidade de santiago tudo ali embaixo quem vier para o chile para santiago não vai para costaneira center não vai que shopping gente shopping tem todo lado shopping tem são paulo tem no rio tem aqui no brasil inteiro gente mas olha essa beleza coisa mais linda tô falando disso quando vocês não conhecem santiago é tipo essa coisa linda maravilhosa nossa para tirar foto olha eu tô visitando para vocês terem uma ideia em setembro eu acho que setembro é a melhor época para aí tô pegante assim mas eu acho que setembro é a melhor época para um visitar santiago porque quando não tá frio não tá calor tá um tempo que é feio mas quando chove depois ficar abre fica aquela coisa linda maravilhosa gente e olha isso eu não me canso de sorrir com essas coisas maravilhosas bonita que eu tô vendo aqui olha ali tá toda a cidade como eu já expliquei pra vocês olha ali tá o helicóptero vai cadê aí miniatura como eu expliquei pra vocês essa fumaça aqui é tudo poluição tudo poluição essa coisa feia aí vou lembrando das coisas assim então esse vlog vai ficar meio confuso mas vocês vocês que me acompanham aí no instagram vocês veem que algumas vezes eu subo umas fotos com céu lindo assim aquele céu que parece estar pegando fogo então pelo que eles falam aqui esse céu pegando fogo é tudo poluição e aquela aquele céu bonito maravilhoso que a gente acha é na realidade uma poluição por isso que dá essa 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 pensava que tinha uma pessoa atrás de mim é por isso que dá aquela como fala aquela imagem bonita maravilhosa mas é porque é uma poluição é a contaminação daqui mas é bonito mesmo assim e infelizmente é por um motivo ruim vocês que estudam isso mais do tema climático e responde a isso isso daí é verdade ou não gente eu não sei se vocês têm a dimensão da coisa bonita que eu tô vendo ó esse pessoal que tá aqui 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 era um pessoal que eles começaram depois de mim e eu igual fiz umas pausas para poder tirar foto tudo olha a cidadezinha Santiago tá minúsculo mas tá lindo o céu me ajudou bastante o tempo também a mandinha tá aqui toda feliz triste porque não podia andar solta mas tá toda feliz acabei eu ia na quebrada pelada aí eu nunca lembro se era quebrada pelada eu ia nesse eu sei que é alguma coisa pelada é só que eu acabei mudando porque eu como outro também estava aberto e também era permitido animais só dois sendeiros só duas trilhas são permitida é mascotas é o pelada e o antena então eu elegei o antena porque ia demorar um pouco mais é e já que eu tava aqui porque não né esse daí é dificuldade média o pelado pelada era dificuldade baixa e o antenas é dificuldade média é eu vou ver até onde eu consigo né até onde a mandia consegue também eu também não quero forçar ela né como eu já falei ela é uma caixão rinha idosa a gente tem que comprar um tripé que nossa tá um pouco horrível gravar com a mão desculpa aí ficar meio tremida mas assim gente a dimensão das coisas bonita que eu tô vendo olha esse verde eu tô respirando mil vezes melhor e a cidade tá bem pequenininha ali embaixo quase não dá nem pra ver tem uns cavalos que estão fazendo uma caca mano acho que os cavalos estão com sei lá com verme na batiga que gente a única coisa ruim é isso que tem tipo muito é cocô de cavalo e como os cavalos comem pasto eu acho que é isso né como os cavalos comem pasto aí acaba que alguns cachorro acaba comendo também o coco do cavalo sabe mas essa única coisa chata mas fora isso tô amando tudo 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 fez assim você tem que mim como eu falei que shopping o que que costaneira sem ter um que tem que vir conhecer a natureza conhecer os sendeiros os miradores daqui de santiago eu vou aproveitar essa natureza bonita barata sabe respirar a natural aparecendo com tô fazendo comercial propaganda do do lugar mas gente quando eu gosto muito de algo eu recomendo assim de de coração mano eu e eu e amandinha a gente fez uma pausa aqui com essa vista maravilhosa todo santiago assim gente lindo é então vamos para as considerações até agora meu cabelo tá estranho mas é meio confuso assim porque supostamente tem alguns carinhas alguns instrutores que estão parado assim no no trajeto e você pergunta pra ele onde que fica o sendeiro tal tal nesse caso eu tô indo pra antenas eu não sei se eu tô realmente no sendero antena tem uma antena gigante aqui na minha frente dá pra ver aí tô com uma antena gigante que me fez lembrar o filme vértico né ou como chama aí no brasil altura eu acho que chama assim fez muito lembrar desse filme e assim eu não sei se eu tô realmente no sendeiro porque pelo que eu vi nas fotos ia ter um mirador uma coisa super bonita tal e assim sabe então eu subi um pouco mais é para poder comer alguma coisa eu fiz uma pausa agora para comer alguma coisa para dar um pouco de comida para amanda também um pouco de água mas eu não sei se eu tô no lugar certo hoje eu estava passando um grupo de pessoas assim tem os sendeiros principais que eu entendi e tem os sendeiros tipo intermediário que são só para as pessoas mesmos que são que fazem trek 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 e bom eu meio que me meti um porque tampouco tem uma placa assim tipo ou dizendo alguma coisa então achei meio confusa nessa parte pontos positivos tema de vista eu amei é uma vista maravilhosa eu acho que quando chove no outro dia eu acho muito legal vim para esse passeio assim porque abre todo o céu e aí você vê tipo humano você vê santiago inteira eu acho achei tô achando muito bonito muito bacana é só achei um pouco confuso dois duas coisas que eu não gostei né um que tem muita caca de cavalo mano muita muita assim é um cheiro horrível sabe e a outra coisa que eu senti tipo um pouco faltando um pouco de informação assim da da trilha sabe qual é a trilha que a gente tem que fazer isso aí eu achei muito muito tipo falta de informação é ou eu não sei se eu não soube ler direito né o mapa que eles passam na entrada e isso eu acho que se for a trilha que eu tô fazendo realmente queria fazer eu acho que eu demorei muito pouco porque pelo que eu tava vendo era tipo mais de duas horas de trilha e eu acho que eu demorei uma hora e eu acho que eu tomo na trilha errada por isso que eu acho que eu tô na trilha errada porque eu não demoraria tão pouco ainda sendo que eu não sou nem expert não sou nem nível hard em tema de fazer trilha sabe então mas fora isso eu tô adorando e eu super recomendo esse lugar E aí 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 Aparecer esse realmente eu sendero antena eu acho que realmente porque tem uma antena gigante aqui Só que eu tô na dúvida porque eu achei que foi muito pouco tempo imagina o serro são cristóvão eu faço duas horas é de um lado ao outro e esse daqui eu demorei tipo uma hora sabe para chegar aqui Então eu achei muito pouco Então vamos ver, né Agora a gente vai voltar E vamos ver se eu consigo ir pro outro sendeiro O sendeiro pelado, que era o primeiro que eu queria ir Só que eu pensei que esse daqui era nível de dificuldade mediana E tipo, não tive nada de dificuldade, sabe Então vamos tentar ir nesse Vamos ver se dá tempo Aí tem tipo uma antena aqui também Não sei se vocês vão conseguir ver Mas tem tipo uma antena bem aqui Linda Aí você vê toda a feação passando aqui Por cima E lá atrás Bem atrás assim Dá pra você ver tipo a cordilheira com neve Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí na imagem, sabe Mas daqui pelo menos eu tô vendo É dentro dos meus olhos Eu tô vendo isso E a Amandinha aqui Tá descansando, né A gente fez uma pausa agora pra descansar Pra tomar um pouquinho de água e tal Pra gente descer E tem tipo um caminhozinho por aqui Ó, eu tô bem em cima Dá pra ver ali Bem ali tá a cidade, ó Ali tá a cidade E bem aqui embaixo Tem tipo uns caminhos Bem... parece que bem legal Eu queria muito ir nesses caminhos Vamos ver como que eu faço pra chegar neles E eu vou mostrando pra vocês Eu não sei se eu continuo Se eu busco outra coisa Igual tá frio, né Eu acho que como eu tava caminhando, né Então me deu um pouco de calor Só que assim Hoje tá fazendo Acho que a máxima é 15 graus Então não é tão calor assim Pra um tirar, tipo, a blusa Mas conforme você vai andando Vai andando Igual te vai dando calor e tal E eu tô vendo muitas pessoas com cachorro aqui Muitas assim E, bom, um exemplo Tipo, ali Tá vendo que tem essas demarcações assim Esses postezinhos Aí estão demarcando Então, ali Tem tipo um sendeiro, né Tem uma trilha Só que como eu tô com a Amanda Eu não posso entrar Porque é proibido pra cachorros, né É... Tem pessoas que sim Passam, né É... Só que eu tô achando muito pequeno Assim, a trilha que eu escolhi, né Então vamos ver Vamos ver aí como que vai ser Eu tô muito nessa pegada de natureza Tal, sendeiros e tal Então vamos lá Eu tô respirando bem, gente Olha Eu acho que eu nunca respirei um ar tão limpo Quanto hoje Parece, olha Parece uma floresta aí Tipo, aqui É como se fosse uma clareira E tá vendo que tem um... Tem tipo uma rota ali Aqui tem outra Então são sendeiros tipo secundários Que deve levar a algum lugar Só que não tem placa Isso que eu tava falando de que... Não tem informação, sabe Mas deve levar pra algum lugar Mas assim, dentro de tudo Gente, maravilhoso, né O lugar Deixa eu contar pra vocês Esse parque, né O parque... Aúida Aúida Às vezes que escreve na página Se você for buscar Tá Aúida Mas parece que chama Assim, para as pessoas Que vivem nessa comuna Porque... Lembra no vídeo Que eu falei Que eles tratam De colocar tipo Um serro-isla Pra poder trazer O tema da biodiversidade Biodiversidade? O tema da fauna Da flora e tal Então esse parque Também faz parte disso Ele foi... Esse lugar, né O terreno que eles usavam Esse terreno aqui gigante Antes ele era usado Para as pessoas Que tiravam lenha, né Que precisavam de lenha Porque até uns anos atrás Era... Era legal, né Você ter... Como chama? A chaminé, a lenha Hoje já é proibido, né Mas as pessoas Elas tiravam a madeira daqui Pra usar como lenha Elas também Usavam aqui Elas tiravam a terra, né Que tinha aqui chamada Terra de hoja Tradução seria Terra de folha Ou folha de terra Terra de folha E também pra caça Então esse lugar aqui Esse terreno Era usado pra isso E o... Como chama? Castilho Velásquez Ele foi o que Revolucionou Digamos assim A ideia do parque Gente, se eu estiver falando Banana Vocês me corrigem, né Mas ele foi que revolucionou O tema do parque Porque queria justamente Trazer mais Da fauna Da flora Pra comuna De La Reina Trazer mais verde Também Um respiro, né Então esse parque Ele também Ele sofreu Um pouco de Um pouco não, né Ele sofreu Por mais administrações E em 2018 Se eu não me engano Né Isso foi um Que eu vou deixar aí Ele foi restaurado Ele passou aí Por um processo De reconstrução De... Como se fala? É, reconstrução, né Que aí eles melhoraram Aí o parque E aí eles transformaram Nesse parque nacional, né E ele também Tem algumas partes Que é bem protegida Por isso que não pode Em todos os sendeiros Entrar cachorros Que eu acho muito bem também É, apesar que Também a Amandinha Fica triste Mas eu entendo E é um parque Que assim Eu não vi Nenhuma sujeira Fora a caca Dos cachorros Não, dos cavalos Eu não vi Nenhuma sujeira Eu também não vi Nenhuma caca de cachorro E isso que eu vi Muito cachorro Mas eu não vi Nenhuma caca de cachorro Apesar que eu vi Muita caca de cavalo E é um parque Que é bem cuidado Porque eu não vi Vamos pra lá Que tá vindo gente Vamos, Amanda Vamos E eu não vi Nenhum momento Sujeira Sabe Tipo pacote de bolacha Jogado E tem tipo Toda uma área de piquenique Todo um tema assim Gente, eu achei muito bacana Muito bacana mesmo Agora eu tô descendo Porque a Amandinha Já tá Mais pra lá Do que pra cá Né E agora a gente vai embora A gente vai pra casinha aí E é isso Vamos ver se no caminho Eu acho mais alguma coisa interessante Pra contar pra vocês Esse é um dos sendeiros secundários Então esse é O Ayacan E aí eu não posso entrar Porque é proibido A entrada de cachorros Mas esse daqui é um dos Sendeiros secundários Vamos, Petica Vamos Manda que é E a gente vai embora Agora a gente vai pra lá Né A gente veio por aqui A gente tava aqui em cima E agora a gente vai pra lá E aí dá pra ver a cidade aí No fundozinho Bem pequenininha a cidade Bom, é isso Tô chegando perto Da saída Da saída E eu vou finalizar o vídeo Eu acho que o vídeo ficou curto Mas A ideia era mostrar algo novo, né É Olha só Tem uma pessoa ali Em cima Acho que é ali que eles fazem a tirolesa Uma coisa eu comento aí Durante as edições, né Pra completar o vídeo Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Não esquece de se inscrever no canal Deixar um like aí Bem bacana Tá bom? E é isso Um becito Tchau Tchau